O programa especial Profissões Diferenciadas vai apresentar para vocês um cuteleiro. O que será que faz um cuteleiro? Uma profissão antiga que está sendo resgatada no Brasil e que é muito tradicional na Europa e nos Estados Unidos. O que faz um cuteleiro, Sr. Ricardo Vilar? Um cuteleiro fabrica facas artesanais. Ele é um cuteleiro que vai fazer facas que o cliente vem encomendar. Então ele quer uma faca especial para determinado assunto e o cuteleiro vai desenvolver a faca, ver a geometria de fio mais correta, o cabo melhor para aquela situação e vai desenvolver aquela faca especial para aquele cliente. Se você acha que é fácil encontrar um profissional como esse, está enganado. Quantos cuteleiros nós temos no Brasil? Profissionais bons? Profissionais assim, top de linha, hoje a gente tem menos de 10. É mesmo? E como é que o Brasil é considerado o primeiro mundo na confecção dessas facas? Porque a técnica que esses 10 hoje estão colocando para o mundo apreciar é uma técnica muito evoluída. E de onde vem isso? Por que eles já são tão poucos? Por que eles são tão bons assim? Porque a dedicação do brasileiro é fantástica. Onde o brasileiro tenta colocar a mão ali, ele sempre vai fazer uma coisa bacana, vai se dedicar bem e vai fazer muito bem feito. Então a faca de cutelaria artesanal e de excelência é hoje considerada uma boa faca dentro do cenário mundial. Eu estava almoçando no restaurante Portenho, em Buenos Aires, e aí um cara comentou comigo, nossa, eu compro fracas em Sorocaba, que é tradicional. Eu sou morador de Sorocaba e não sabia que Sorocaba tem essa fama. Por quê? Sorocaba é um polo de cutelaria há muitos anos. Então o tropeirismo tem a faca que fala da faca Sorocabana, que é uma faca muito famosa. Já vem da época da estrada, da função... Já vem da época da fazenda Ipanema, talvez até antes disso, que vem da feira dos burros e trocava. Então eles vinham aqui, os tropeiros vinham aqui não só para pegar bons animais, para continuar a situação do tropeirismo, mas também tinham aqui excelentes artesãos, excelentes cuteleiros que fabricavam a faca Sorocabana. Tá, Ricardo, se você chegar hoje e querer comprar uma faca sua, em quanto tempo você me entrega? Mais ou menos um ano, Alex. Vai demorar um ano. Agora eu perguntei isso para ele, para mostrar para vocês como é complexo confeccionar uma faca. Principalmente elas que vêm com produtos especiais, né? Matéria-prima especial. Exatamente. Nós podemos usar a matéria-prima mais simples possível. Todo mundo pensa numa faca, o que é? A lâmina de aço e o cabo de madeira. Isso pode ser usado. É o caso dessa peça aqui. É uma lâmina de aço e o cabo de madeira. Só que esse aço não é um aço tão simples assim. A gente já vai complicar um pouquinho mais a situação usando o aço damasco, que é um aço muito antigo. Quando os cruzados chegaram no Oriente para levar o cristianismo, eles se depararam com o aço de damasco na cidade de Damasco. Então, dali que vem essa técnica tão antiga que é o aço de damasco. Agora, como que uma faca dessa pode... Bom, ela tem um valor agregado alto, né? Não é uma faca barata. Por exemplo, uma faca dessa custa quanto? Olha, uma peça dessa é em torno de dois mil, dois mil e quinhentos reais. Ela tem um material diferente. O que é isso? Isso daqui, esse material branco é um marfim de elefante. Tá. Aqui atrás tem todo um trabalho também com incrustação de ouro. Ele estava me contando, gente, que isso aqui, nessa faca lindíssima, que isso aqui é quase um punhal. É um punhal, né? Esse R Vilas aqui demora quanto tempo para você colocar? Oito horas. Oito horas para fazer essa assinatura, para incrustar em ouro. Olha o cabo dessa faca. A genialidade, bom gosto, trabalho bem desenvolvido. É um negócio maravilhoso. Quanto custa essa? Essa é uma média de dois mil reais, mais ou menos. Dois mil reais também. Agora, tem um teste. A faca, para se mostrar, para ter a qualidade da faca, ela passa por um processo. É, um teste destrutivo. Destrutivo? É. Primeiro, para saber, porque ela não pode ser só bonitinha. Ah, tá, é bonito. E daí? Mas é boa. É onde mostra a categoria do coteleiro, hein? Exatamente. Então, como é que é feito esse teste? Esse teste, ele é feito... No Brasil ainda ele não acontece, ele é feito nos Estados Unidos. E consiste que o coteleiro tem que cortar um tronco, dois troncos, tá? Batendo como se fosse um facão. Vai cortando e tem que separar esses dois pedaços de madeira com a faca. Em seguida, sem reafiar a faca, ele tem que cortar no ar, com um golpe só, uma faca, uma corda de uma polegada de diâmetro, 25 milímetros de diâmetro. É um corte só. Um corte só. É bem difícil de... Depois da madeira... Depois da madeira, a corda. A corda. E depois disso, o juiz pede para que se depile o braço, corte o pelo do braço com a mesma faca, sem reafiar. E depois, ela deve dobrar a 90 graus, o cabo, o cabo aqui em relação a ponta, deve dobrar a 90 graus e ela não deve quebrar. Mostra um pouquinho o processo, como é que funciona ali, tem um forno... É, então, a faca precisa ser forjada. Vamos forjar um pouquinho, então? Mostra pra gente. Então, ali é o processo de você... Você derrete, é isso? Na realidade, ele está sendo caldeado, ele está colando um no outro pela temperatura, não chega a derreter. Aquilo que nós vimos lá, né? Exato. Depois você bateu aí... É, porque enquanto ele estava com muita espessura, então a gente usa a máquina para poder adiantar o processo. E agora vai o que é propriamente manual ali. Então, dá o formato na lâmina e começar a dar a característica que a gente quer com uma perda de gola. O cutereiro, na verdade, tem que saber um pouco de física, química... Um pouco de física, química, um pouco de história para poder colocar nas facas os modelos que quer. Um pouco de material natural, tem que entender um pouquinho de madeira, né? Tem que... Um pouquinho não, tem que entender muito, né? Tem que entender bastante, tem que... É uma arte, é uma arte. Então, vamos ver aqui. Tá com dúvida do que fazer da vida? Quem sabe você pode ser um cuteleiro, hein? Desenvolver facas. Pelo menos uma coisa é certa. Você não vai passar nervo no churrasco, né? Com certeza, não vai passar. Cardão. Obrigado. Obrigado. Fiquei feliz de aproveitar. Aqui estou na avicultura, céu azul. Na metalúrgica, céu azul. Na metalúrgica, metalúrgica. Nosso amigo Frank Pavão. Um grande abraço. Frank, faz muito tempo que eu não o vejo. Você é um grande sucesso, um empresário de grande sucesso. Está sendo um prazer poder estar aqui gravando na sua fábrica, ao lado dessa pessoa genial, que é o Ricardo Vilar. Parabéns, sucesso cada vez mais. Obrigado, Nath. Não sai daí, eu já volto com mais profissões diferenciadas para vocês. É já, já. Morality is a corruptible source And then desires can keep you in love Hanging on to secrets, leaving me no escape A confusion of senses determines my fate Determines my fate Determines my fate Are Impenils my fate Reposa Em 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 Tchau, tchau.